Hã, é o VN20, mas sofre mas não comete, pela visão, hahaha, e aí ele pia Agora eu tenho pouca amiga e muitos inimigos, todos eles se juntaram pra tentar comigo Eles tão puto e revoltado porque eu tô subindo, mas tem um irmão do meu lado que já sabe Disso, eu te confesso que se eles tentarem comigo, vai bater com o carrinho de mão E não tem seguro pra cobrir essa porra não, sabe o cara de que? Eu tô lucrando com meu mano, mas nós sempre mantendo no sigilo No início sempre é difícil, mas botei na cabeça, mano, eu consigo E aqueles que falam mal de mim, sempre tentando apagar o meu brilho Esses falsos comédia traíram, mas vejo cada um deles caindo Puta, pilantra não tira meu nome da boca, então vê se me é Mano, eu já falei que eu não amei a ser satírio, não é tente Não tenta me atrasar, tô focado, eu só faço o meu e fé E por onde ando nesse chão eu piso com meus pés Agora eu tenho pouca amiga e muitos inimigos, todos eles se juntaram pra tentar comigo Eles tão puto e revoltado porque eu tô subindo, mas tem um irmão do meu lado que já sabe Disso, eu te confesso que se eles tentarem comigo, vai bater com o carrinho De mão E não tem seguro pra cobrir essa porra não, sabe o carro de que? Sou VN20 sobrevivente de anos mano, eu vim da mangueirinha, minha vida eu componho Todos esses cara falso fica comentando, inventando fofoquinha só porque eu tô decolando Eu sei que elas gostam do meu jeito, meu louco senta em cima e rebola e pede pra voltar de novo Fica comentando e depois rola o alvoroço, suas amigas me seguiam e ainda tá me olhando torto Eu sei que elas gostam do meu jeito bem assim Eu chamo elas, brota sabe a noite não tem fim Talvez você me olhe perguntar porque sou assim Marrento, tatuado, favelado e safadinho Nunca posso me vender por fama ou por moeda Vou deixar o meu legado certo nessa terra Esses cara falso para do lado e me inveja Eu vim acabar com eles, BN20 nova era Agora eu tenho pouca amiga e muitos inimigos Todos eles se juntaram pra tentar comigo Eles tão puto e revoltado porque eu tô subindo Mas tem um irmão do meu lado que já sabe disso Eu te confesso que se eles tentar comigo vai bater com o carrinho de mão E não tem seguro pra cobrir essa porra não, sabe o carro de que? É o DJ LP Não grita Tchau